Música Budas, queria dizer que pra nós é satisfação muito grande poder junto com vocês compartilhar este momento histórico que viram pela nossa cidade, quando um estádio como esse que a época era moderno, avançado, esse que foi construído há 43 anos atrás hoje vai investir um processo da sua total transformação. Quando serão realizadas obras e transformações que colocaram esse estádio é em condições de atender as necessidades das gerações futuras. Esperamos que pelo menos nos próximos 20 anos, o que vai ser feito aqui e agora sirva para continuar colocando o São José dos Campos no cenário esportivo nacional com uma potência esportiva, uma referência para o esporte de qualidade. É, prefeito, sem dúvida um grande ganho para São José, a modernização desse estádio e não só para o jogo de São José, que nós temos aqui hoje, que é o orgulho da nossa cidade, que é o rugby, futebol feminino e outras modalidades, né, que pode estar implementando aqui agora com a modernização do estádio. E outra coisa, poderá depois também ser aberto para eventos, porque vai estar enquadrado toda a questão de segurança nessa modernização do estádio de Martins Pereira. Então depois o sistema viado, como já foi dito aqui pelo presidente de Orban, que vai ser também todo refeito ao redor do estádio, que vai beneficiar não só o estádio, mas os bairros vizinhos, enfim, uma grande obra para São José, viu, prefeito? Uma grande obra. Eu acho que a gente só tem a mente que agradecer. E o Bosco, a primeira vez que chegou para mim e falou em reforma do Martins Pereira, eu virei para ele e falei e cadê o dinheiro? Aí ele voltava no assunto. Eu falei, cadê o dinheiro? Um dia chega ele, o Lima e diz, achamos o dinheiro. No Ministério de Esportes e no Governo do Estado, no Governo Federal e no Governo Estadual. Falei, bom, então vamos tocar. Porque essa obra nós vamos entregar dentro do prazo para poder oferecer como uma alternativa para uma seleção estrangeira treinar em São José dos Campos. Eu, caro João Moreno, como foi lembrado aqui pelo Rogatinho, quando Dom Pedro II passou por aqui, disse, vamos fazer um estádio ali. O João Moreno falou, boa ideia, empilhador. Brincadeira, o João Moreno está aqui há 35 anos e o que é importante não é só ele estar aqui há 35 anos. É, ele está há tanto tempo e tem a cabeça aberta. Porque eu me lembro que quando nós decidimos aqui fazer um jogo de Angli, e aí foi importante o apoio do Rogatinho, do São José, o senhor João Moreno falou, mas será que não vai estragar o campo e tal? E depois eu vim aqui, o senhor João Moreno virou para mim e falou, não teve problema nenhum, pelo contrário, o campo estava até melhor do que antes. É, acho que você já viu também. Mas isso é que é bom. O objetivo dessa arena é servir a cidade de São José. O objetivo dessa obra é dar para São José dos Campos uma arena moderna, mais segura, no padrão internacional. E é lógico que esse objetivo, que é o principal, ele tem vários outros bons efeitos colaterais. Inclusive, melhorar aqui a região do Jardim Paulista e o entorno. No próximo bloco, você irá acompanhar o Jiu-Jitsu na Expo Artes Marciais, o treinamento entre a galera, as academias e também o festival ocorrido no SESI de São José dos Campos. E aí